Quando um argumento dedutivo é válido, isso significa outra questão teórica. Pessoal, validade de um argumento. A única coisa que não é aceitável dentro da validade de um argumento é o seguinte. É premissas verdadeiras. Premissas verdadeiras. E a conclusão sendo o quê? Falsa. Tirando isso daqui, tudo é aceitável. A única coisa que não é aceitável dentro de um argumento, dentro de uma validade, é isso aqui. Eu ter premissas verdadeiras e a conclusão falsa. E é exatamente o que acontece aqui. Isso significa que, se a conclusão for falsa, deve haver alguma premissa falsa. Não existe situação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Letra D, de dado. Tá?